Você sabia que cada projeto aprovado em 2011 pela Câmara de São José dos Campos custou aos cofres públicos mais de 135 mil reais? Sabia também que dos 279 projetos aprovados no ano passado, 140 são de efeito decorativo? Para que os parlamentares pudessem dar nome às ruas, conceder medalhas de honra ao mérito e títulos de cidadão joseense, a população pagou mais de 19 milhões de reais. A conta é simples. O orçamento da Câmara Municipal no ano passado foi de 37 milhões e 900 mil reais. Dos 702 projetos de lei apresentados, 279 foram aprovados. Desses, 74 vieram do Executivo e os outros 205 do Legislativo. O que predominou nas propostas aprovadas dos vereadores, no entanto, foi a tal Lei de Efeito Decorativo, 140. 87 delas deram nomes às ruas, vielas e escolas. 26 serviram para a criação de datas comemorativas. 18 concederam medalhas, 5 foram para títulos de utilidade pública e outras 4 para títulos de cidadania. Para o presidente da Câmara, esse tipo de lei é benéfica para a cidade. A forma de se dar nome às ruas, necessária para que os Correios possam entrar nos bairros, é por projeto de lei. Então, em que pese tenha esse jeito de ridicularizar o projeto de lei, ele é necessário e faz parte do regimento interno da Casa, faz parte dos procedimentos legislativos. A população não pensa da mesma forma. Não concordo, eu acho que a população necessita de outras prioridades. Acho que é uma perda de tempo, perda de dinheiro. Eu acho que eles deveriam ter outros projetos, porque eu acho esses meio insignificantes. Não tem tanta necessidade para isso. Devia aprovar projetos de efeito moral, como a segurança, ou projetos de segurança no trânsito, que hoje em dia em São José está complicado. Em 2011, os vereadores também tiveram gastos excêntricos. Com 37 milhões e 900 mil reais em caixa, eles torraram 38 mil 504 reais e 64 centavos com pão, margarina, leite, pó de café e açúcar. Copinhos plásticos custaram ao longo do ano 25 mil 483 reais. O Legislativo José Ense também adquiriu 3 iPads por 7.797 reais. Câmeras profissionais de fotografia por 6.840 reais. 7.495 reais para confecção de placas e diplomas a serem entregues às pessoas homenageadas em plenário. E 5.557 reais e 10 centavos com álbuns e revelação de fotos que são entregues como lembranças às personalidades homenageadas. Neste ano, entre janeiro e abril, eles torraram mais de 5.700 reais por dia com o uso de impressoras. Eles não têm muita condição de elaborar e-mails de fatos importantes para o município, né? E acabam legislando, legislando para grupos de pessoas, para agradar o eleitorado. E acabam fazendo nome de rua, nome de prata, homenageando o dia de qualquer coisa. Além de aprovar mais leis decorativas e de efetuar gastos excêntricos, a atual legislatura imprimiu uma marca controversa e polêmica. O concurso público da Câmara, no início de 2010, foi marcado por confusões e acabou sendo cancelado. Somente neste ano, os vereadores conseguiram começar a resolver a situação dos participantes. Só o ressarcimento não é justo. Você paga aí de mil a dois mil reais um concurso, um cursinho, desculpa. E você paga caro, né? Você perde os dias, você perde horas do seu dia para isso. Em 2011, os estudantes e a população voltaram às ruas para protestar contra o aumento dos salários dos vereadores. A população de São José lotou a Câmara Municipal e fez muito barulho para protestar contra o aumento de 80% que eleva o salário dos vereadores para 15 mil reais a partir da próxima legislatura. Os parlamentares queriam de início que o vencimento fosse de 15 mil reais, baixaram para 12 mil. E no final, o recebimento mensal de cada vereador para a próxima legislatura aprovado é de 10.173 reais. O vereador é um subsídio. O vereador, ele pode, daqui a uns dias, não estar mais aqui. Ele concorre a um pleito, não é um pagamento que se faz remunerado com um plano de carreira. Também houve a discussão de projetos polêmicos, como a volta da extração de areia em São José dos Campos depois de 18 anos de proibição. Para se ter uma ideia, São José possui cinco grandes núcleos, que somam mais de 3,6 milhões de metros quadrados. Esse número corresponde a 9 mil campos de futebol. Os buracos abertos por dragas nas vases do rio podem medir até 100 mil metros quadrados e com profundidade média de 15 metros. De olho nesta riqueza, subibistas pressionam a Câmara há pelo menos dois anos. Para que isto ocorra, a lei orgânica do município precisa ser alterada. Eu não sou contra, eu não sou a favor. Os parlamentares abriram uma brecha permitindo que haja modificações na lei de zoneamento a qualquer momento, facilitando assim a verticalização de São José, uma medida que beneficia somente a pequenos grupos. Quando você olha para São José dos Campos, tanto quando chega de Itaubaté, quando chega de São Paulo, quando chega da Tamoes, você encontra aquele mar de prédios lá em cima. É isso que nós queremos? E agora, há um projeto de lei que quer criar o dia do ano encéfalo. Toda a matéria polêmica que vem para casa, obviamente, influencia sim e tende a prejudicar um pouco. Porém, o trabalho que o vereador executa, não só no seu trabalho de fiscalização, mas também de apoio a comunidades ou segmentos, isso dá a ele bastante credibilidade. Não que uma coisa anule a outra, mas faz parte do trabalho do vereador em que as suas polêmicas tem que assumir e exige dele a missão de legislar sobre essa coisa. Isso pode dar, de uma certa forma, às vezes, um clima mais horrível, prejudica ele um pouco, mas também ele tem muito a demonstrar para a sociedade. Como tem outras coisas bem mais importantes para eles estar vendo, como o nome de rua, aprovar até o salário deles, que é algo absurdo, eles deviam perder o tempo deles fazendo algo melhor para a população, relacionada ao transporte, à saúde, que está muito precária. Tinha que investir nisso, devia ficar perdendo o tempo de fazer coisas próprias para eles. Tem que fazer uma bela de uma reforma, pegar as pessoas honestas, porque a gente paga imposto e cadê o dinheiro da população toda? Eu acho que a população mesmo teria que se colocar em direção de bons candidatos, que tem bons candidatos. É difícil, mas nós temos. Então, tem que avaliar bem na hora de votar, para colocar certo ali o seu voto. Não jogar fora, como muitos têm feito. E agora, todos já se preparam para disputar a eleição de outubro. Dos 21 parlamentares, Cristiano Pinto Ferreira, do PV, e Alexandre da Farmácia, do PP, devem disputar o executivo. Os outros 19 vão tentar a reeleição. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro. Os outros 20 vão tentar a reeleição de outubro.